Hora de fazer valer a pena Os ventos da história estão a nosso favor Esse é o seu último jogo Estou preparado para a próxima batalha Estou preparado para a próxima batalha O que aconteceu? A primeira batalha A primeira batalha A primeira batalha Essa batalha Ok Vão bora Minha cabeça Round 3 Fight Vão bora É malabra Vão bora Vão bora Vamos superar nossos passados Juntos